O que levava os papos até a madrugada na minha geração era, pelo menos, Freud e Marx. O surgimento da psicanálise, que parecia uma promessa definitiva, que se esforçasse muito, se aprofundasse muito, tivesse a coragem de mergulhar dentro de si mesmo, você ia ser feliz, ia ser uma pessoa resolvida e assumida. Isso foi um sonho que acalentou a geração durante muitos anos, até falir totalmente. O outro Marx, sem dúvida, o sonho da revolução, que através de Marx, através da revolução, o mundo ia alcançar a justiça social. Se nós fássemos corajosos, entrássemos nessa, alguns entraram e morreram devidamente, pelo equívoco. E também esse sonho faliu. Eu acho que a terceira falência, a história da minha geração é uma história da falência das soluções. É uma interessantíssima história da falência das soluções. A terceira, sem dúvida, é o amor. O amor é, mais claramente falando, o casamento. É uma geração de falência da ideia do casamento, né? Que nasceu sob a baixa dos musicais da Metro, que quis muito casar para sempre e o amor eterno, e que viu todo mundo se separar. Hoje, se você faz uma questão nos colégios de hoje, de classe média, a grande maioria das crianças tem pais separados. Então, essas três, a falência dessas três soluções, sem ter criado perspectivas novas, é muito uma característica da minha geração. Então, se você faz uma questão nos colégios de hoje, e aí